Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai utilizar esses palitos que são abaixadores de língua para o vídeo de hoje, tá? Gente, vou mostrar aqui pra vocês a diferença do palito de picolé pra esse abaixador de língua, tá? Porque teve muita gente na outra rede social dizendo que era a mesma coisa, não é, gente? A diferença é grande, dá pra ver, né? Então, eu tô usando o abaixador de língua, tá? Enfileirei aqui desse jeitinho sete palitos, ajeitei eles Peguei um palito e vim, passei a cola quente, colei assim, olha, pra fixar todos os palitinhos juntos Depois, eu peguei aqui, marquei na diagonal uma... com um lápis e vim recortando Utilizei ele já como um molde e fiz os outros palitos que eram necessários, tá bom? No total, eu fiz seis palitos desses assim, em diagonal Ficou desse jeitinho que vocês estão vendo aí Depois, eu coloquei ali em formato de telhadinho E marquei naquela basezinha que a gente fez Marquei com lápis pra gente recortar essas sobras pra não ficar feio, tá? Aí, eu vim aqui com a tesoura recortando esses pedacinhos E vocês vão ver que o acabamento vai ficar muito melhor, gente Depois de recortar, eu peguei aqui e marquei de novo, ó, pra ficar bem certinho Aí sim, eu peguei a cola quente pra tá colando Mas você também pode utilizar a cola instantânea se você não tiver aí pistola de cola quente, tá bom? Aí, ó, é só colocar bem direitinho Colar as duas partes desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês Bem alinhadinho E olha como que já dá outra carinha, gente Depois aí, sim, eu peguei um palitinho de picolé e colhei nessa partezinha de trás Assim, desse jeitinho, pra ficar ainda mais firme Fiz três casinhas dessas Por isso, a gente fez seis palitinhos na diagonal, tá? Pra pintar, eu utilizei a Decora Pinta Tudo na cor Navarro E vocês vão ver, gente, vai ficar lindo E eu amo essa tinta porque ela não precisa de primer E adere em diversas superfícies super bem, tá bom? Depois de seco, eu peguei aqui, ó, uma esponjinha Com um pouquinho de pigmento Esse pigmento é aqueles que a gente compra pra misturar em tinta de parede, sabe? Eu peguei aqui na tonalidade marrom E vim fazendo esse sombreado aqui na peça E, gente, já dá outra cara quando você faz o sombreado, olha só Depois, pra finalizar, eu peguei aqui um fio de juta Colei aqui na parte de trás Pra fazer como se fosse um penduradorzinho, tá bom? Aí você pode enfeitar as casinhas da maneira da sua preferência Eu coloquei aqui uns coraçõezinhos de MDF Escrevi uma palavra em cada casinha E vocês vão ver agora comigo o resultado final E esse foi o nosso resultado final de hoje, gente E olha que linda que ficou essa placa, gente Essa plaquinha com três casinhas super fofas Fáceis de fazer E que já dá outra carinha no nosso ambiente, né? Se você gostou, já senta o dedo no like E conta aqui nos comentários de onde você assistiu a gente, tá? Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro E gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou Se você é novo aqui no canal, já se inscreva Ativa o sininho, porque todos os dias A gente tem uma dica nova pra vocês, tá bom? Ó, um beijão e até o próximo vídeo Ah, e se você é uma empresa Ou tem algum produto Venha ser nosso parceiro e divulgar aqui com a gente Tchau, tchau Tchau Tchau